Pirataria e falsificação. Vender ou comprar produto falso é crime. De cada 100 unidades que a indústria veterinária coloca no mercado, aparecem 20 embalagens falsificadas. A informação é do Sindan, o sindicato das empresas de saúde animal. Os falsificadores preferem levar o produto direto às fazendas para enganar o pecuarista longe da movimentação da cidade. As autoridades alertam para que o produtor rural não compre produtos vendidos na porteira. Além de correr o risco de perder animais por causa da ingestão de substâncias desconhecidas, quem compra o produto falso também pode ser processado conforme prevê o artigo 180 do Código Penal. Em Minas Gerais, a polícia não está dando espaço para os falsificadores de produtos veterinários. Só na região de São Roque, quase 200 pecuaristas procuraram a polícia, alegando que foram enganados por estes dois homens. Meu filho que estava aqui no curral, ele chamou ele e foi ali, e conversou com ele e comprou. Aí como ele estava com a mão suja, não podia assinar, aí ele pediu, mãe assina para mim. Aí eu vim aqui, assinei para ele, ele lhe pegou e entregou os produtos, eu guardei e ele foi embora. Dias depois da primeira denúncia, uma ação conjunta das polícias civil e militar chegou aos acusados. Eles foram presos em flagrante e aguardam o julgamento. A pena pode chegar a quatro anos de prisão em regime fechado. No momento do flagrante, eles vendiam embalagens grosseiras da falsificação dos produtos Vermisal e de Fly S3. Os originais são vendidos pela Champion Saúde Animal. Os produtos falsificados podem ser facilmente identificados quando comparados aos originais. A embalagem falsa é menor e os rótulos são colados no balde, enquanto que no produto original o rótulo é silcado, ou seja, é impresso na própria embalagem. Para descobrir qual a composição dos produtos falsos, eles foram analisados em laboratório. O resultado da perícia é impressionante e serve de alerta ao pecuarista pelo risco que correram ao usar essas imitações. No produto original, temos a presença de cinco elementos que são essenciais na alimentação diária do animal. No produto falsificado, encontramos apenas dois desses elementos, com a quantidade abaixo de 1%. O que foi encontrado em grande quantidade foi a presença de gesso. Não gesso agrícola, mas um gesso que é encontrado, que é muito utilizado em molduras. E a consequência disso não é simplesmente a perda do investimento que é feito, mas o gesso em contato com a parte aquosa do intestino vai comprometer todo o sistema digestivo do animal, causando até a morte. A Champion lembra que os vendedores externos da empresa não levam produtos em sua casa, nem recebem pela venda. As entregas são feitas por transportadora e o pagamento apenas por cartão de crédito ou por boleto bancário. Pirataria e falsificação. Vender ou comprar produto falso é crime.